É o estudo, é o nosso símbolo, é o nosso coração de cinco pontas E ele respeitosamente vai tirar os sapatos pra poder pisar Nesse que é o símbolo máximo do São Paulinismo E mais do que isso, tirando também ali o meião Pra sentir na pele a energia do torcedor São Paulino Não é um gesto para a pele É um gesto profeta por Rogério Senna Por tantos outros São Paulinos importantes na nossa história E hoje é feito também pelo Daniel Alves Um cara que, como a gente disse, podia estar jogando em qualquer lugar do mundo Podia estar disputando qualquer liga Mas escolheu vestir a nossa camisa Escolheu estar aqui no Morumbi nessa noite Pra poder passar esse momento Pra poder dividir com cada São Paulino Um pouco do que ele representa pro futebol mundial E sabe o que é mais legal, Magno? Ver um cara com toda essa história O maior vencedor da história do futebol Com 40 títulos